Música As semanas acadêmicas vêm como uma estratégia para quebrar a rotina de provas, trabalhos, aulas e estágios. Elas promovem a interação entre professores, alunos, profissionais do mercado, além de capacitarem esses estudantes por meio de oficinas, minicursos e palestras. É com este intuito que começou no último dia 9 a semana acadêmica do curso de medicina veterinária, já tradicional para os estudantes, e que nessa edição vem contando com uma programação planejada por alunos. A gente seleciona os palestrantes de acordo com o gosto, a gente pede opinião do público. Ah, fulano, você acha que é melhor esse tema ou que tema você gostaria de assistir? E a gente se baseia nisso aí. Pensando no mercado de trabalho que vão encontrar, os estudantes já conseguem visualizar nas atividades da semana acadêmica o que viverão no seu dia a dia. Trazem uma bagagem prática muito grande, que é o que também ajuda no curso. Principalmente para os que estão entrando, é importante saber lá na frente o que a gente vai vivenciar. E para nós que estamos saindo também, é importante saber como que é a realidade da prática, a realidade do dia a dia. Para quem está chegando na universidade, essa semana também serve para sair da rotina de aulas e conhecer um pouco mais do curso que escolheu. Sim, é muito bom sair da rotina, porque a gente fica só aula a aula, e é bom vir aqui e ver um pouco da vida lá fora, sabe? Como é a gente estar atuando de verdade nessa profissão tão linda que a gente quer, né? E é muito bom ver fotos, ver vídeos, ver a realidade como ela é. Como na medicina veterinária, os alunos que participam da 19ª semana acadêmica do Centro de Tecnologia concordam que esse momento é de se preparar para a realidade do mercado, mas também para o que os espera dentro do próprio curso. Eu estou vendo coisas que me ajudam até nas disciplinas, disciplinas que eu já tive, que eu estou tendo, que vou ter. E isso me ajuda então tanto na graduação quanto na vida profissional. Seis engenharias participam dessa semana de cursos, oficinas e palestras, que é organizada pelo Diretório Acadêmico do Centro de Tecnologia, buscando expandir os conhecimentos adquiridos em aula. A gente às vezes fica muito restrito ao conhecimento técnico e não tem aquela experiência da prática. Então, quando a gente faz a semana acadêmica, a gente espera que os alunos possam ter uma visão de como é o mercado, possam ter um contato com os palestrantes, que muitas vezes são professores, são engenheiros, estão no mercado. Até para fazer aquele networking, uma dessas surge um projeto em parceria com a universidade, surge uma oportunidade de estágio. Então, a nossa ideia é essa, que a semana acadêmica complemente aquilo que a gente aprende dentro da sala de aula. E essa troca de experiências entre o ambiente acadêmico e o mercado profissional é alcançada com a participação de quem já atua na área, bem como pesquisadores, professores e integrantes de sindicatos. A gente trouxe também um olhar um pouco do mercado, do que está acontecendo no dia a dia dos profissionais de engenharia frente à segurança contra incêndio e os planos de prevenção contra incêndio. E a gente tem apoiado como sindicato diversas semanas acadêmicas no estado e tem participado com palestras mostrando um pouco da realidade da questão do sindicato. Também a gente participa com algumas palestras trazendo a questão profissional do conselho e mostrando o que faz cada gente para o apoio ao profissional e o apoio à sociedade. Então, a gente tem feito isso aí, andando em todo o estado, diversas universidades, diversas semanas acadêmicas, mostrando um pouquinho dos benefícios também do sindicato para os estudantes. Aprendizado, crescimento, trocas, contato com o mercado, vivência prática. Tudo isso norteia as semanas acadêmicas e traz o futuro das profissões de cada um para dentro da rotina universitária. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri